Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A criatividade é um grande aliado em períodos de crise e uma forma que a cena cultural encontrou de tocar seus projetos é o financiamento coletivo. Uma nova alternativa tem viralizado na internet e criado oportunidades de amadurecimento e fortalecimento na cena cultural. É o crowdfunding. Ele nasce com a cultura digital e é bem interessante nesse sentido porque ele amplifica de forma absurda as formas colaborativas. Ou seja, nós temos duas formas, nós temos o crowdfunding e o crowdsourcing. Então o crowdsourcing é uma plataforma de colaboração, nós utilizamos muito no jornalismo. E o crowdfunding é a famosa vaquinha virtual. Ou seja, você acaba fazendo com que as pessoas que queiram realizar projetos, no caso da música especificamente, que essas pessoas ajudem na produção e quando o produto final estiver pronto, elas recebem em casa. Então a gente percebe muito isso com escritores que pedem ajuda através do crowdfunding. Você deposita na conta do autor 20 reais para ajudar na produção do livro e quando esse livro é lançado, ele manda para a sua casa. Então isso é uma forma muito bacana de colaborar, de ajudar, principalmente essa cena independente, que não tem financiamento, que não tem apoio, não tem apoio cultural, enfim, não tem patrocínio. E o crowdfunding, ele vem crescendo muito, muito mesmo. Inclusive já existem sites específicos para isso. Ou seja, você coloca lá a sua demanda e já tem sites como o Vaquinha Virtual, por exemplo, e você vai divulgando entre os amigos e pelas redes sociais, isso vai se multiplicando pela cultura do compartilhamento e você consegue ter um alcance, uma visibilidade muito grande para o seu trabalho. Então é uma revolução, né? Mais uma revolução que a cultura digital traz. A Culto Orquestra foi uma das pioneiras a utilizar o financiamento coletivo em Sergipe. A gente conseguiu a verba para gravar, mixar e masterizar o disco. E o projeto foi bem sucedido, a gente conseguiu arrecadar a grana que a gente precisava, né? Para esses objetivos. A banda Debajos também aderiu à ideia e está na arrecadação de doações para o novo CD. Como a gente sempre produzia nossos materiais de forma independente, sempre com nossa graninha de show, de venda de merchandising, a gente viu essa ferramenta como uma ferramenta que tinha um perfil mais legal, já para as bandas independentes, de fazer essa arrecadação de material ou de grana, de verba, sendo que a banda está oferecendo e troca um material exclusivo, CDs, DVD da banda, vinil, camisetas, posters. E é massa porque a gente consegue ter uma relação com o fã mais próximo, os fãs vão lá, apoiam, está comprando o produto, mas está ajudando ao mesmo tempo a produção de um novo álbum, que eles estão ansiosos para escutar, ao mesmo tempo que a gente está ansioso também para lançar o material e precisando de uma verba para investir nessa produção. Acho que é a ferramenta perfeita para a cena independente da música e da arte em geral mesmo assim. A meta é chegar à casa de 38 mil reais. Para isso, uma mobilização está sendo feita nas redes sociais. Quem colaborar com a ideia será beneficiado. É como se você estivesse comprando um produto, né? Lá tem a tabela das opções, se você quer camisa, tem os kits assim, kit vinil, kit, sei lá, camisa. E aí tem o valor de cada kit e aí você vai receber o seu produto, né? Depois que você tem lá os prazos e tal, então você apoia e depois, quando a gente lançar, a gente vai enviar para todo mundo, para os correios e tal. Outra sergipana que está em busca da produção do CD é a cantora Éloa. O disco foi gravado em São Paulo, eu passei seis meses em São Paulo, na temporada gravando esse projeto. Eu tenho um EP lançado e agora é o meu primeiro álbum, com dez canções. E o que eles podem esperar é justamente esse processo de amadurecimento meu enquanto artista. Foram três anos quase entre um disco e outro, né? E esse meu processo de morar em São Paulo, para vivenciar também esse meio cultural de maneira mais forte, mais rica. E quem estiver participando da campanha vai ter direito a ouvir esse disco exclusivamente, antes de ser lançado. E outras recompensas que estão lá no site, como camisetas exclusivas, bottons, e até um show na sua casa, que é uma das cotas maiores, para que a pessoa possa convidar o artista para fazer um show para 50 pessoas em sua casa. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até segunda.